Pessoal, vamos falar sobre o Vitalik Buterin, o dono da Ethereum, que admitiu que ele estava errado sobre o Bitcoin Cash. Falta só ele admitir agora que está errado sobre a Ethereum também. Essa notícia foi sugerida por Edmond Dantes e mais outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Vitalik Buterin é esse sujeito aqui. Ele foi o criador da Ethereum. Eu digo que ele é o dono da Ethereum porque, embora não tenha um dono da Ethereum, o que ele manda, o pessoal obedece. Então ele é o dono da Ethereum, no final das contas. E é realmente um cara muito inteligente, extremamente inteligente, um gênio mesmo. A ideia da Ethereum não é uma ideia ruim, é uma ideia muito bacana. O problema dele é que a ideia dele, a ideia da Ethereum, não é a persistência contra o governo. É você ter contratos inteligentes. E qual é o problema dos contratos inteligentes por si só? Do ponto de vista tecnológico, são uma maravilha. Funcionam lindamente. Sabe qual é o problema deles? É que o governo pode fazer também. O governo pode lançar uma moeda central, um CBDC, uma Central Bank Digital Currency com smart contracts. Não tem nada que impeça isso. Então, no final das contas, esse é o grande problema que eu falo. Qualquer moeda que você lance, cujo objetivo não seja especificamente fugir do governo, seja especificamente se afastar do governo, ela pode ser reproduzida pelo governo. E dessa forma você vai ter sempre uma competição desigual, porque o governo tem um bocado de dinheiro para investir. Não sei se vocês têm prestado atenção. Então, não estou tirando o mérito da Ethereum. A Ethereum funciona muito bem. Eu acho que ela está servindo como um excelente laboratório para o que o Bitcoin vai se tornar no futuro. Eu imagino que toda essa coisa de smart contracts... Aliás, já existem plataformas de smart contracts com base no Bitcoin em segunda camada, em sidechain, em coisa desse gênero. Isso eu acho que é um futuro. Por quê? Porque está ligado ao Bitcoin. Mas, de qualquer forma, a Ethereum está permitindo a gente expandir esse conceito, estudar, ver o que funciona, o que não funciona. É uma coisa excelente. Mas, um dos erros que o Vitalik Buterin teve lá em 2017 foi escolher o lado do Bitcoin Cash na grande cisma do Bitcoin. O Bitcoin teve uma grande cisma, para quem não sabe, uma grande divisão em 2017. E essa divisão teve um claro ganhador, que foi o Bitcoin tradicional, e um claro perdedor, que foi o Bitcoin Cash. Vou explicar para vocês, levemente, rapidamente, o que era esse grande problema que teve em 2017. O Bitcoin foi inventado lá por Satoshi Nakamoto, coisa e tal. É mantido por uma equipe de desenvolvimento. E, lógico, como todo software, ele passa por correções, por ajustes e coisa e tal. O pessoal percebe coisas que não estão muito bem e vão corrigindo e coisa e tal. Em 2017, o grande problema que se via no Bitcoin era justamente que eram processados muito poucas transações a cada bloco. Os blocos do Bitcoin, eles têm um tamanho máximo de 1 megabyte e eles são processados a cada 10 minutos. Isso fazia com que você tivesse um problema de escalabilidade. Você não conseguia processar muitas transações ao mesmo tempo. Esse desenho, tanto o tamanho do bloco quanto o espaçamento entre eles, é hard-coded mesmo. É do protocolo, justamente visando proteções contra diversos ataques. Então, chegou-se em 2017 e isso era um problema. Agora a questão é, como resolver este problema? E daí, haviam várias opções na mesa. Havia o pessoal que sugeria simplesmente aumentar o tamanho do bloco. Vamos aumentar o tamanho do bloco e pronto. Ao invés de 1 mega, você tem um bloco de qualquer tamanho. Esse pessoal foi o Bitcoin Cash. Havia um pessoal que virou o Bitcoin mesmo, que foi a solução adotada pelo Bitcoin no final das contas, que propôs o SegWit, Segregated Witness, que é uma forma de você fazer assinatura digital que reduzia o tamanho de cada transação dentro do bloco do Bitcoin. Então, ou seja, o bloco continuava com o mesmo tamanho, mas o tamanho de cada transação agora ficava um pouco menor. E veja qual era a grande questão. Havia também outras opções. Havia a opção de juntar as duas coisas, havia um monte de ideias, mas essas eram as duas principais. O Bitcoin Cash, a solução era aumentar o tamanho do bloco e, mais do que isso, permitir tamanho de bloco variável. Ou seja, se no futuro o tamanho do bloco ficasse menor do que desejado, ou seja, começasse a ter novamente problemas de engargalamento, de ficar um monte de transação esperando horas e horas para ser confirmada porque os blocos estavam todos cheios, você vai lá e você pode aumentar esse tamanho do bloco quantas vezes você quiser. Afinal, isso faz sentido, não faz? Pensa bem, em informático hoje em dia, há um tempo atrás você ter um pendrive de 1 megabyte era coisa pra caramba. Eu, quando comecei a estudar informática, eram aqueles disquetes de 180kbytes, eram os disquetes grandões, de 180kbytes. Aí depois vieram os mini disquetes, que eram 360kbytes, aí depois os pequenininhos, que eram 1.44 megabyte. Ou seja, isso era o que você tinha pra trabalhar, era uma coisa que já era informação pra caramba, espaço pra caramba. E hoje em dia, 1 megabyte não dá pra nada, você não guarda nada ali, que é o tamanho do bloco do Bitcoin. Então, o que eles pensaram? Não, vamos deixar aumentar o tamanho do bloco, qual o problema? Mas qual que é o problema disso no final das contas? O problema disso no final das contas é que você permite, você evita que o Bitcoin circule em redes com pouca capacidade de transmissão de dados. E além disso, você começa a ter uma blockchain muito pesada, porque isso começa a armazenar transações em blocos cada vez maiores. Mas ela tinha a grande vantagem de ser uma solução definitiva. Nunca mais você teria problema de blocos de demora na transação do Bitcoin. Ao passo que a solução do SegWitch, que foi a que acabou sendo adotada, ela tem um problema. Ok, ela diminuiu o tamanho da transação, otimizou o espaço, excelente, ótimo, resolveu o problema. Mas, em tese, à medida que a adoção do Bitcoin vai aumentando, espera-se você vai ter mais transações de Bitcoin. Então, de novo, mais adiante, em algum momento, ainda não chegou esse momento, mas em algum momento você vai ter de novo o mesmo problema de transações encalacradas. As transações encalacradas, elas não conseguem ser processadas, porque os blocos saem todos cheios, e aí a sua transação fica ali aguardando um tempão para ser processada. Isso não está acontecendo mais no Bitcoin, mas é perfeitamente razoável imaginar que em algum momento no futuro isso vai voltar a acontecer. Porque, lembra, isso aí tem um limite. Você consegue otimizar o tamanho da transação? Consegue, mas você consegue até um tamanho. Abaixo daquilo, já são poucos bytes uma transação Bitcoin, você não consegue mais ir além disso. Então, a solução do Bitcoin Cash parecia mesmo ser uma boa solução. Tanto que muita gente fez elogios e achou que ia acontecer o contrário, que o Bitcoin Cash iria virar o principal Bitcoin e o Bitcoin atual iria sumir. E esse é o caso que eu uso como exemplo clássico do porquê que o Bitcoin é ele ou nada. As outras criptomoedas todas não têm valor, se não for o valor do Bitcoin, se o Bitcoin não tiver valor. Repara como o Bitcoin Cash, do ponto de vista técnico, pode até ser considerado realmente melhor. Ele tem esse problema de poder ser vulnerável a ataque, de gastar mais espaço em disco, mas vamos pensar, isso não é uma coisa tão crítica assim. Repara como um momento, o fato da maior parte das pessoas estar seguindo com o Bitcoin, fez com que hoje o Bitcoin Cash tenha perdido 98% do valor dele em relação ao Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin Cash hoje em dia vale muito pouco em relação ao Bitcoin, apesar de ser a solução melhor tecnicamente sobre muitos pontos de vista. E é o que eu falo, não adianta você dizer assim, não, mas a minha moeda é mais rápida, é mais barata, ela tem uma tecnologia melhor, porque ser mais rápido, ser mais barato, ninguém consegue bater o governo. Olha a estrutura do Pix aí, você manda um Pix instantaneamente, é baratíssimo, é de graça hoje, e eu duvido que isso vai ser cobrado em algum momento. É rápido, funciona bem, todo mundo já tem. A única coisa que a criptomoeda pode oferecer, que o governo não pode oferecer, é ser isolado do governo. E é por isso que eu acho que esse pessoal que fica buscando criptomoeda melhor tecnicamente, coisa e tal, não adianta. O Bitcoin pode ser melhorado, ele pode ser alterado, ele pode sofrer ajustes e coisa e tal, mas esse negócio de, ah não, minha criptomoeda é melhor porque ela é mais rápida, porque ela é mais não sei o que lá, porque ela é mais não sei o que lá, meu amigo, está ignorando a importância de você ter um foco único, que é o foco em se separar do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.